Olá, o Plano Geral de hoje vai falar sobre protecionismo econômico. Aqui no estúdio eu recebo Daniel Poit, economista do Conselho Federal de Economia, Antônio Caron, coordenador do curso de mestrado do Centro Universitário FAI e Juliano da Silva Cortinhas, coordenador do curso de Relações Internacionais da Uni Curitiba. Protecionismo ou livre comércio? Afinal, o que é melhor para a economia dos países? Nos últimos oito anos, as exportações brasileiras de algodão foram penalizadas pelos subsídios ilegais concedidos pelo governo americano aos seus produtores. Após várias tentativas de negociação sem sucesso, a Organização Mundial do Comércio deu vitória ao Brasil e autorizou o país a impor aos Estados Unidos a segunda maior retaliação da história da instituição. Mas o que representa esta vitória? É o que nós vamos saber no Plano Geral, que começa daqui a pouco, logo depois do telejornal. E tem reprise amanhã, ao meio-dia e meia. Eu espero você.